Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Olharicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje vamos falar sobre o cultivo da beterraba. Então, durante a aula nós vamos passar por alguns pontos, como a classificação botânica, que é o centro de origem, características morfológicas, biologia reprodutiva, importância alimentar, importância econômica, condições edafoclimáticas, produção de sementes, etapas de produção e comercialização. Vamos lá! Então, quanto à classificação botânica da beterraba? É do reino plantai, da classe da magnolopsida, ordem cariofilales, da família das amarantáceas, o gênero beta e a espécie, então, beta-vulgares, daí vem o nome beterraba. Então, o centro de origem dessa planta, ela se originou ali, onde nós já falamos de várias olhariculas, então, em torno do Mediterrâneo, e aí vai ter alguns aplótipos. Existe um trabalho bem interessante do Scheng colaboradores, publicado em 2011, onde apontam diversos aplótipos, então, a maioria deles ali naquela região do Mediterrâneo, e alguns aplótipos também lá no leste asiático. Então, aqui vai ter desde o norte da África, no crescente fértil, aqui é a região onde atualmente é a Turquia, aqui a Euroásia, a Grécia, até o oeste europeu aqui, a Península Ibérica. Então, aqui existem vários aplótipos que caracterizam cada região desses, e também aqui no leste asiático. Então, essa é a região onde foi originada e domesticada a Beta Vulgares, a beterraba. Quanto às características morfológicas da planta, possui o caule curto, as folhas são dispostas em roseta, as nervuras folhares apresentam uma cor vermelho escuro, e essa pigmentação é dada pela betalaína. Diferentes tipos de betalaína podem estar presentes. Então, a predominância da betalaína, normalmente, é da betacianina, que dá a tonalidade de vermelho para a folha. Então, aqui, como nós podemos ver, esse roxo é da betacianina. E algumas variedades, como essa aqui, por exemplo, tem betaxantinas, que dão essa coloração mais amarelada ou alaranjada. Então, todas elas são substâncias betalaína. Quanto às características morfológicas, o sistema radicular da planta é pivotante, a raiz principal atinge uma profundidade, normalmente, de 60 centímetros. Isso vai depender um pouco do solo, mas em solos favoráveis, ela vai atingir até 60 centímetros. Tem poucas ramificações laterais. E a estrutura de reserva se desenvolve pouco abaixo dos cotilédones. É formada pelo entumecimento do hipocótilo. Então, a beterraba comercializada, ela não é a raiz. Ela é o entumecimento do hipocótilo, que é onde a planta reserva energia. E ela desenvolve próximo à superfície. Então, ali naquela linha entre a parte interna do solo e a superfície do solo. A beterraba, então, ela é constituída por faixas circulares alternadas. O tecido condutor são as faixas mais claras. E o tecido reserva são as partes mais escuras. Então, se cortar uma beterraba, aqui nós vamos ter essas faixas aqui, mais branca de tecido condutor, aqui mais clara. E a parte mais escura, onde é o tecido de reserva. Então, quanto à biologia reprodutiva, a beterraba é uma planta bienal. Na primeira fase, que é a fase vegetativa, tem o desenvolvimento da beterraba. E na segunda fase, que é a fase reprodutiva, tem a produção de sementes. O sistema de reprodução da planta é a lógama, ou seja, ela favorece a fecundação cruzada. E a polinização anemófila ou entomófila. Então, favorecido tanto pelo vento, quanto pela presença de insetos. As flores da beterraba são do tipo céssio, verdes ou vermelhas, vai depender da cultivar. Possuem de 3 a 5 milímetros. E após a polinização e fertilização, ocorre o embranquecimento das flores. O fruto é do tipo glomérulo, que são frutos corticosos. E as sementes contêm de 3 a 4 embriões. Então, é uma semente poli-embriogênica. Para a produção de sementes, então, é favorecido pelos dias longos. Então, é uma planta que tem resposta ao número de horas de luz. E o ciclo completo possui em torno de 120 dias. A indução do estágio reprodutivo, então, a passagem do estágio vegetativo para o reprodutivo, é induzida após a exposição da planta às baixas temperaturas, durante o estágio vegetativo. E, posteriormente, então, o aumento da duração do dia. Só que ela tem uma exigência bastante grande no aumento da duração do dia. Então, nós vamos ver mais para frente agora. Então, a temperatura ideal para o florescimento é de 6 a 12 graus Celsius. Então, é uma planta bem adaptada a regiões mais frias. E ela necessita, para a indução do florescimento, de um fotoperíodo superior a 15 horas. Então, só para nós termos ideia, as latitudes onde você consegue o fotoperíodo desse tamanho, são em latitudes acima de 40 graus. Então, quanto maior a latitude, maior a amplitude do balanço entre dia e noite. Latitudes mais próximas a zero, ou seja, mais próximas à linha do Equador, tendem a ter o tamanho do dia e o tamanho da noite equivalentes. Então, somente em latitudes acima de 40 graus é que você consegue um fotoperíodo de 15 horas ou mais. Então, a iniciação da floração é induzido por baixas temperaturas e dias longos, como comentamos. E em baixas latitudes, como é o caso de praticamente todo o território brasileiro, o florescimento é bastante dificultado e até pode ocorrer, mas com bastante deficiência. Ou seja, a produção de sementes já não se torna tão viável. Portanto, os principais produtores de sementes da beterraba são os Estados Unidos, os países europeus, a Nova Zelândia, a Argentina, o Chile e, como eu comentei, no Brasil ele não é um grande produtor comercial de sementes de beterraba. Você consegue produzir de algumas cultivares específicas no sul do Rio Grande do Sul, onde você consegue ali ter um fotoperíodo ainda um pouco favorável, mas somente em algumas cultivares. Isso devido às baixas latitudes. Quanto ao consumo, então. O que você consome da beterraba, como eu comentei lá atrás, o tecido de reserva dela é o hipocótilo entumecido. Ele pode ser doce ou suculento, dos dois tipos. Pode ser consumido também as folhas, que elas são bastante nutritivas, ricas em vitaminas e antioxidantes. E não é tão comum encontrar comercialmente, mas elas são utilizadas para saladas e sopas. Quanto à importância alimentar, então, da beterraba. É fonte de açúcar, ferro, proteína, potássio, cálcio e vitaminas A e C. E essa é uma planta que também já foi mais utilizada no passado, mas ainda é utilizada devido ao uso medicinal. Então, devido às quantidades de substâncias antioxidantes que possui, ela está sendo utilizada em alguns casos para o combate e prevenção do câncer, devido à fonte de beta-laína, que nós comentamos lá atrás, que dá a coloração. Então, tem esse artigo publicado muito recentemente, que eu vou deixar como material bibliográfico. E o primeiro registro do uso medicinal foi na Alemanha, em 1558. E deu uma forma também independente na Inglaterra, alguns anos depois, em 1576. Quanto à importância econômica no cenário nacional, O Brasil possui 21.937 estabelecimentos agrícolas produtores de beterraba. O valor de mercado de semente de beterraba gira em torno de 8,9 milhões de reais. No mercado nacional, esse, somente contando o que é comercializado de semente de beterraba aqui dentro do Brasil. A produtividade média dos cultivos gira em torno de 20 a 35 toneladas por hectare. Quanto à produção nacional, então, fica em torno de 177 mil toneladas. Santa Catarina é, historicamente, o principal produtor de beterraba, com aproximadamente 25% do total, produzindo em torno de 44,3 mil toneladas. Depois, temos outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, que se destacam como produtores. E os demais estados, que, entre todos os outros, produzem aproximadamente 35% da produção nacional. No mercado catarinense, nós temos em torno de 1.823 estabelecimentos produtores da beterraba. E os principais centros produtores dentro do estado é a região metropolitana de Florianópolis, a Serra Catarinense, principalmente Urubici, e o Alto Vale do Itajaí. Então, quanto às características mercadológicas da beterraba? É uma alternativa de cultivo para pequenas propriedades. Normalmente, é cultivado como sucessão ao cultivo da cebola, então, fazendo uma rotação. É empregado um pacote tecnológico de baixo custo, então, isso favorece o seu uso. O ciclo é relativamente curto e tem-se aí o aproveitamento da entre safra entre os cultivos. Então, normalmente, aqui é empregado na entre safra da cebola. E no Brasil, é consumido em torno de somente 420 gramas por pessoa a ano de beterraba. Então, é um consumo que tem uma margem muito grande e que é uma alimentação mais saudável. O brasileiro deveria considerar incluir não só a beterraba, alguns outros vegetais. Mas a beterraba, sem dúvida nenhuma, é um dos vegetais que deveriam integrar mais o prato dos brasileiros. A região sul tem um consumo um pouco superior. O consumo per capita na região sul é de 600 gramas por pessoa a ano. Mas, ainda assim, é um consumo bastante baixo se for comparar com outros países. Quanto às condições de dafa climáticas para o cultivo da beterraba. Então, nós já vimos que ela é uma planta bastante adaptada ao clima temperado. Ou, pelo menos, as condições de ter temperaturas amenas. A faixa ótima de temperatura para o desenvolvimento da planta é entre 10 a 20 graus Celsius. Nessa temperatura, tem-se o maior acúmulo de pigmentos. Também o maior acúmulo de sacarose. Porque a planta consegue fazer a fotossíntese sem precisar ter tanta respiração. Ou gastar o açúcar e pode ser reservado. E tem menor incidência de doenças também. Então, o frio intenso e até mesmo geadas leves são toleráveis pela beterraba. É claro que geadas muito pesadas e contínuas vai acabar queimando a parte aérea da planta. Porém, até mesmo geadas leves é tolerável sem causar qualquer dano para a planta. Por outro lado, o calor em excesso pode estressar a planta. Ela começa a gastar bastante açúcar com a respiração. E, então, acaba tendo um prejuízo no peso de produção. Também na qualidade da beterraba. E podendo até mesmo levar à morte da planta. Os solos adequados para o cultivo devem ser solos bem drenados, ricos em matéria orgânica. E com pH neutro, acima de 6 até 6,8. Quanto aos distúrbios fisiológicos, temos a elevada temperatura e pluviosidade, que causa um espessamento do tecido condutor e uma redução do tecido de reserva. Então, quando cortada uma beterraba ao meio, ela tem mais faixas brancas. As faixas brancas são mais espessas que as faixas vermelhas. Então, isso é um indicativo de que aquela beterraba foi exposta a uma temperatura muito elevada. Ou uma pluviosidade muito elevada, principalmente no final do ciclo. Ou ambas as condições. E quanto à deficiência de boro, que é outro sintoma muito comum na beterraba. Quando ocorre o rachamento do tecido de reserva, e também pode ocorrer manchas necróticas escuras. Então, quanto às etapas de produção? Nós temos a escolha do sistema de cultivo, a preparação do solo, a escolha da cultivar, o plantio, os tratos culturais, controle de pragas e doenças, colheita e pós-colheita, e por fim a comercialização. Vamos entrar em cada ponto desses daqui, então. Quanto ao sistema de cultivo, pode ser o cultivo convencional, com o sistema de irrigação ou sem, e também o cultivo orgânico, com o sem o sistema de irrigação. Quanto ao preparo do solo, então, o ideal é que seja feita a análise de solo e a adubação com base na análise de solo. A adubação de base, normalmente, ela é realizada utilizando o NPK mais o boro. E a adubação de cobertura é realizada ali 30 a 50 dias após a germinação. Então, como eu comentei, um dos sintomas muito visíveis de danos fisiológicos na beterraba é a deficiência de boro. Então, por isso que o boro, ele é aplicado já, normalmente, ele é aplicado já na adubação de base. Quanto à adubação orgânica, melhora as propriedades físicas do solo. Deve ser incorporado ao solo aí 30 a 40 dias anterior ao plantio, como para a maioria das espécies. O que se utiliza mais comumente nos cultivos, como adubação orgânica, é o esterco bovino e a cama de aviário, claro, curtidos. E também pode ser utilizado a adubação verde, principalmente em sistemas que utilizam o plantio direto. Então, que é a adubação verde, principalmente realizada aqui no estado de Santa Catarina, utilizando a mucuna, a crotalária ou o feijão de porco. Mas outras espécies podem ser utilizadas também. Então, quanto à implantação da cultura, nós temos, primeiramente, o preparo dos canteiros, que pode ser o preparo manual ou com um encanteirador acoplado ao trator. Os canteiros devem possuir de 1 metro a 1 metro e 20, normalmente, quando se aplica irrigação por aspersão ou por gotejamento, que é o principal tipo de irrigação adotado para beterraba. Em alguns casos, tem alguns produtores que usam a irrigação por suco. Nesse caso, como a água tem que penetrar, tem que infiltrar no solo e chegar até a planta, então, os canteiros, eles devem ser menores, devem ser de 50 centímetros a 60 centímetros. Quanto à escolha da cultivar, então, as empresas de semente lançam continuamente várias cultivares, então, qualquer cultivar que eu demonstre aqui pode ficar ultrapassado em pouco tempo, mas são raras as cultivares criolas de beterraba, justamente porque, nas condições brasileiras, não se consegue a produção de sementes. Então, no Brasil, existem poucas variedades criolas. O que normalmente se faz é comprar a semente que vem de fora. Então, essas cultivares, normalmente, elas vêm de origem norte-americana ou europeia e elas diferenciam-se principalmente pelo formato da beterraba, pelo ciclo e época de plantio e pela resistência a doenças. Quanto à preferência do consumidor nacional para a beterraba, prefere um formato globular, coloração vermelha intensa, pele lisa, com um diâmetro que varia de 6 a 8 centímetros nessa faixa, peso de 200 a 300 gramas, ausência de ombro, baixa incidência de anéis brancos, ou seja, anéis brancos são aqueles tecidos vasculares, ou seja, com maior tecido de reserva, o que deixa a coloração em um vermelho mais intenso e também pequena inserção foliar. Então, normalmente, as cultivares que são selecionadas para a importação de sementes, elas apresentam já essas características, porque normalmente vai ser esse tipo de beterraba que o produtor vai estar comprando aqui no Brasil para produzir a beterraba para o mercado nacional. Quanto à época de cultivo, então, normalmente pode ser realizado durante todo o ano, isso vai depender um pouco de cada região, mas nas principais regiões produtoras pode-se cultivar ao longo de todo o ano. Deve-se evitar períodos com temperaturas acima de 25 graus Celsius. Quanto à época de plantio, então é preferível, quando a altitude for inferior a 400 metros, semear entre abril e junho. Quando for entre 400 e 800 metros, então o clima já é um pouco mais ameno, deve-se semear entre fevereiro e junho. E já em umas regiões acima de 800 metros, pode ser semeado durante todo o ano, então até mesmo no verão. Quanto ao tipo de semeadura, nós temos a semeadura direta, que representa 90% da produção nacional, e a produção de mudas em bandeja e transplantio, que é realizado em aproximadamente 10% da área de produção nacional. Quanto à semeadura direta, então nós temos como vantagem, é que ela antecipa a colheita, tem um menor custo de produção, e como desvantagem, é a desuniformidade e de germinação, causa, obviamente, a desuniformidade no porte das mudas, e também um maior gasto com sementes, gasto em torno de 10 kg de sementes por hectare, nesse sistema. Já na transplantio de mudas, como vantagem, nós temos que ela dispensa o desbaste, porque as mudas já são plantadas, com o distanciamento adequado, previne falha nas fileiras, então, além de não precisar desbastar, você tem um melhor estande de plantas, consequentemente, tem maior uniformidade de plantas, a produção de beterrabas maiores, e tem também um menor custo de sementes por área, é utilizado em torno de 2 kg por hectare, ou seja, 20% do que é usado no sistema de plantio das sementes, de semeadura direta. Quanto às desvantagens do transplantio de muda, tem o atraso no ciclo produtivo, que é um atraso que varia de 20 a 30 dias, esse atraso é devido principalmente ao estresse no transplantio, então, a muda sempre sofre um pouco para se adaptar à condição de bandeja que ela estava, em um ambiente protegido, vai para a condição de campo, tem esse estresse, e também tem um maior custo de mão de obra, porque é necessário, não só a mão de obra para produzir a muda, também ter um ambiente protegido para produzir essa muda, mas também a mão de obra para fazer o transplantio a campo. Então, a produção de mudas em bandejas, ela pode ser realizada em bandejas de 128 ou 200 células, a germinação ocorre em torno de uma a três semanas após a semeadura, e o transplantio das mudas, ele ocorre passando aproximadamente 20 a 30 dias. As mudas nesse estádio, elas já vão ter aí de 4 a 5 folhas, e uma altura em torno de 12 a 13 centímetros. Quando for levada a campo, então, normalmente, elas são colocadas a uma profundidade de 15 milímetros, ou seja, 1 centímetro e meio, é importante o técnico que está transplantando a muda deixar o hipocótilo para fora do solo, porque senão pode sufocar a planta, a planta acaba morrendo, principalmente se for um solo com maior densidade, ou um solo muito argiloso, que não é tão bem drenado, então, isso pode ser um problema grave. O espaçamento é 20 a 30 centímetros entre linhas, e 10 a 15 centímetros entre plantas. Quanto aos tratos culturais, os principais tratos culturais adotados são o desbaste, é claro que o desbaste não vai ser feito no sistema que a gente transplanta a muda, porque, nesse caso, nós não vamos transplantar a muda no espaçamento adequado, porém, no sistema da semeadura direta, aí sim, é necessário fazer o desbaste das plantas, uma vez que elas são muito mais adensadas, por isso que tem esse maior custo de semente nesse sistema. Então, ele é realizado em sistema de semeadura direta, no momento em que as plantas possuem 5 a 6 folhas. Essa técnica tem por finalidade de ajustar o espaçamento e uniformizar a produção. Depois, o segundo trato cultural mais aplicado são as capinas, para eliminar as plantas competidoras, principalmente mais no início do ciclo, mas no caso da beterraba, como ela não tem essa peculiaridade, por exemplo, que nem tinham as curcubitáceas de fechar a área, de ter essa ocupação do terreno. Então, o controle das plantas competidoras, elas têm que ser, até praticamente, até o final do ciclo, tem um maior manejo da capina. Depois, nós temos também a irrigação. A beterraba é uma cultura bastante exigente em água, não tanto em quantidade de lâmina de água, mas sim na frequência de irrigação. Ela não pode passar um período muito grande sem a disponibilidade de água. O período mais crítico vai desde a implantação do cultivo até ali próximo aos 60 dias. A deficiência hídrica reduz a produtividade e a qualidade da produção. Então, a planta, além de ela produzir menos em massa, ela também vai ficar com aspecto murcho ou mais fibroso. Então, isso acaba reduzindo a qualidade do produto. E a irrigação, ela pode ser feita por suco, como nós comentamos, porém, é um pouco prejudicial porque a planta, ela não tolera muito o encharcamento. Então, se for um solo que tem tendência a encharcar, ou, na maioria dos solos, o ideal é ser realizado via aspersão ou gotejamento. A aspersão tem a problemática do molhamento foliar, então, o mais comumente utilizado é o gotejamento, que é o mais recomendado também. Então, já falando das problemáticas do molhamento foliar, uma delas é o surgimento da doença, a cercosporiose é uma das principais doenças da beterraba, então, ela é responsável por 15% a 45% de perdas, podendo chegar até aí quase metade da lavoura. As condições favoráveis para o surgimento da cercóspora é uma umidade relativa do ar bastante elevada, acima de 90%, e temperaturas um pouco superiores é o ideal da beterraba, em torno de 22 a 26 graus Celsius. Para o controle da doença, então, o que é recomendado é a rotação de cultura, com culturas que não são hospedeira da cercóspora, e também o uso de cultivares resistentes. A outra doença também que afeta bastante é o tombamento ou o dumping off, que aí é causado por vários fungos diferentes podem causar o tombamento que é logo que a planta ela é transplantada quando ela normalmente ocorre quando ela ainda é nova, acaba ocasionando tombamento, por isso esse nome. Então, tem aí o gênero pit, várias também espécies do fusário, ou a própria risoctônia solane. As condições favoráveis são elevada a umidade do solo e temperatura entre 15 a 25 graus Celsius. Recomenda-se então evitar solos com histórico da doença, já que esses são fungos de solo, evitar solos mal drenados e também utilizar sementes passadias, uma vez que esses fungos podem vir já na semente. Então, sempre dá prioridade para a semente de qualidade, porque uma vez que esses fungos estão no solo, se torna quase impossível remover eles dali. O produtor vai ter que conseguir manejar, trabalhar com eles, então, muitas vezes trocando de cultura, etc., do que conseguir efetivamente resolver o problema. Então, a qualidade da semente deve ser uma das principais preocupações quando se está planejando um cultivo. Outra problemática então, o nematóide das galhas, que são várias espécies do meloidógeno. Os danos locais causam redução do crescimento, amarelecimento e murcha das folhas e recomenda-se para o manejo da doença evitar as áreas com histórico já que também ele fica no solo e evitar principalmente o trânsito de maquinária agrícola de uma área que esteja contaminada para uma área que não tenha o nematóide. Deve ser evitado também o trânsito de pessoal, então, bota, macacão, tudo que passou por uma área que tenha nematóide, o ideal é que seja trocado, lavado, antes de ir para uma área de cultivo sem nematóide, senão a gente mesmo vai estar levando esse problema para uma nova área, vai estar dispersando o nematóide. Depois nós temos as cosmopolitas que podem causar danos em diversos cultivos, nós aqui já vimos elas em praticamente todas as culturas, temos a lagarta delasmo, a lagarta rosca, a vaquinha, a larva minadora. Para o controle dessas lagartas é recomendado evitar cultivos suscetivos, então áreas onde foram produzidas beterraba, produzir outras culturas que talvez não sejam favoráveis à lagarta ou deixar em descanso, assim por diante, a incorporação dos restos culturais, eliminar as plantas invasoras, principalmente as que são atrativas para esses insetos, pode ser utilizado em casos, em alguns casos o uso de agrotóxicos registrados para beterraba ou agrotóxico para outros cultivos, se for cultivar outra planta na área, pode manejar a praga em cima da outra espécie, mas as aplicações de agrotóxicos normalmente elas devem ser realizadas de forma noturna, que é quando a maioria desses insetos eles saem para a alimentação. Então, quanto às etapas da colheita e pós-colheita, quando está no ponto de colheita realizada a colheita, a lavagem, seleção, classificação, armazenamento e posteriormente a comercialização da beterraba. Vamos ver um pouco mais cada uma dessas fases. Então, a colheita é realizada normalmente 50 a 60 dias após a semeadura, quando for em semeadura direta ou 70 a 100 dias em casos de transplante de mula. Então, sempre quando tem transplante o ciclo ele se alonga um pouco. Nós já comentamos quanto a isso. O ponto da colheita pode ser observado a campo quando as beterrabas possuírem cerca de 6 a 8 centímetros de diâmetro, que é o ponto comercial da beterraba. Ocorre também o amarelecimento das folhas mais velhas e ela pode ficar até 15 dias no solo. A colheita normalmente é realizada manualmente na maioria das propriedades, faz então o arranque rio das mudas. A pré-limpeza é opcional. Em alguns casos ela vai até o comércio sem retirar algumas partes, mas a pré-limpeza pode ser realizada retirando a raiz pivotante da beterraba e também retirando as folhas, daí fica somente o hipocótilo. Ou em alguns casos pode toda planta ou alguns produtores preferem somente retirar a raiz pivotante. A problemática é que quando faz essa pré-limpeza em alguns casos você está facilitando a entrada de micro-organismos ali nos ferimentos. Então a vida pós-colheita dela é um pouco menor. Posteriormente então nós temos a lavagem que deve ser realizada em água potável e secada na sombra. A classificação então deve considerar os danos mecânicos as beterrabas quebradas, rachadas com injúrias por insetos ou outras anormalidades. Então o CAGESP ele elaborou um documento tratando da classificação das beterrabas e como esse é um importante centro de comercialização de hortaliças isso acaba sendo utilizado de forma geral. Então aqui apresentando nós temos então o formato cilíndrico formato elíptico o formato esférico que é o que o mercado nacional mais consome e o formato achatado ou elíptico transverso. Aqui esses são os formatos que pode ser classificada a beterraba dentro de um desses formatos. Depois nós temos então a classificação quanto ao diâmetro da beterraba quanto aos danos também então podridão murcha dano profundo ou a beterraba que passou do ponto então todos esses são danos e em alguns casos vão ser aceitáveis ou não ou ter uma tolerância e aqui tem o índice de aproveitamento e o índice de valorização que vai dar o valor de mercado então o produtor idealmente ele já deve classificar retirar aqui esses danos para mandar para o mercado consumidor quanto a pós-colheita então o armazenamento ele pode ser realizado idealmente a 0 graus celsius mas no momento que é praticado um armazenamento até 5 graus celsius e em uma elevada umidade relativa em torno de 95% isso garante o armazenamento da beterraba por um período de até 15 dias a comercialização pode ser realizada em maços junto à parte aérea aí aqui não se faz aquela pré-limpeza a campo retirando a raiz pivotante e a parte aérea e os maços normalmente são comercializados junto com 12 unidades cada maço 12 unidades que vai ter aí de 3 a 4 quilos no peso normal ou pode ser vendido também a granel em caixas de 20 a 25 kg aqui algumas referências utilizadas então esse foi o conteúdo sobre a beterraba na próxima aula nós vamos falar sobre as amarlidáceas com foco na alho cebola e cebolinha dúvidas coloquem nos comentários e obrigado por ter assistido até aqui tchau